Qual a diferença de chocolate e bota de chocolate? O que é isso, cara? É, como treinar os seus jogadores. Novo filme da Disney. Entendi. Olha o cara aqui. Tem que ficar... O que é isso, Guigão? O cara tá pendurado de cima pra baixo. No ponto de ônibus. No ponto de ônibus. Aí passa a polícia. Os caravolos, o cara tá pedindo que é um morcego. Os caravolos, a gente tá olhando. Vai estar no banheiro, né? Suar. E um morcego que tá muito pra bala. Que dia feio, Guigão. Que isso, Guigão. Porra, né? Não, tá mó solzinho bom aí, Guigão. Não sou alérgico a cuidar cedo, Guigão. É papo. Tá um sol bom pra quê hoje aí, Guigão? Que sol, mano? Eu não vejo nem o sol mais. Pronto. E aí? Não poderia pedir estreia melhor. Do lado de melhores amigos. Tá pedindo pra ligar lá. Queijo. Repete, Guigão. Não, não, não. Eu não falei falso. Deixa eu ver seu fundo de tela. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pra atrair dinheiro isso aqui. Isso aqui é pra atrair dinheiro, rapaziada. Aí pra respirar, cês entenderam? E lá fora, nada de piscina. Sim, lá fora. É a piscina da azar. A piscina da azar. Sai, dá uma respirada, recetamente. Ganhando ou perdendo? Que vai ser ganhando pelo logo. Se Deus quiser. Se vocês são incompetentes, o suficiente. E aí, qual que é as expectativas pro jogo de hoje, Guigão? Mas a placa do Flamengo hoje, velho, é poucas. Poucas? Poucas? Nenhuma, então. Pouca essa ideia pra eles. Sem ideia. E tem que tá, porra. Você fica morto, Guigão, caralho? O cara tá louco, velho. Filha da puta. Hoje eu e o Titã vai gritar no teu ouvido, Guigão. Eu vou tirar uma lá e já dou um grito, porra. Foda-se. E aí, Guigão? Vai gritar hoje? Seu. A única vez que eu ouvi meu time gritar foi no stage contra a Laude. É verdade, ó. Pô, o Aéjão, mano, gritando. E aí, rapaziada? Tão indo que sai ver. Atacadinho. Oi, Raip. E aí, Aéjão? Tem que gritar hoje. O cara tava gritando pra caralho na minha orelha, mano. Você ficou puta, Henrique. Pô, cara, eu sabia que nem ele mesmo acreditava que ia ganhar. Mas eu queria que ele me enche o saco. Vai, mano. Tá tirando, né, Aéjão? Deixa esse jogo ruim acabar e vamos pros pros. Vai tomar, né? Enchei no saco. Foda-se. Moleque, tô com muita saudade de stage. Porque eu sinto que se ocupa. Eu sinto que se ocupa. Eu sinto que se ocupa stage no preco, velho. Sério. Sério, mano. O pai dobra de tamanho, né? No stage, o pai é gigantão, moleque. Os cara que não joga... Que joga... Que joga na lã e tudo. O pai, velho, sério. É o pai, né? O pai, é o pai. Fica nervoso. Sente a pressão, velho. Eu assisti tantos jogos do Flamengo ontem, mano. Que eu sonhei com o que eu ia fazer quando o Ranger ficasse chamando o gank, assim. Papo. É o papo. O meu sonho, assim, foi o que eu ia fazer. Aí eu acordei de madrugada e mandei pra alguém, assim. Pra eu não esquecer. Aí eu já acordei hoje e... Já sei tudo, pai. Já sabe tudo? Pai sonhou, ó. Já era. Preveu tudo, já é, João? Já era. Já era. Já era. Quando sonha, não dá. Quando sonha, é primeiro ditado, mano. Já era, né? Já era. Eu vou te mostrar uma tela melhor, então. Essa tela aí, ó. Vamos disponibilizar essa tela aí pros torcedores da Red? Vou disponibilizar essa tela pros torcedores da Red. Gostou, JP? É pra atrair dinheiro. A gente vai disponibilizar isso aí, JP. É o ídolo dele, né? É o ídolo, né? É, é assim. É isso. É isso. Esse é o homem. Exatamente. Jogando um golfe, esporte de rico, foda-se. É isso que eu vou ser no futuro, você é rico. Não, isso, se Deus quiser, você vai mesmo. Imagina, se esse ano você já vai pro Mundial, você já fica rico. Pra que você apoia isso? Sério mesmo. Nossa, cara. E por que ele tem que estar do meu lado ainda? Vamos, putico. Tá suave. Tá suave, tá suave. Preciso voltar pra mídia, tá, guys? Tá suave. Tá suave, tá suave. Preciso voltar pra mídia, tá, guys? É, sim, sim. Sim, sim, sim. Syndra tá vindo atrás, tá? Ô, 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 Gigo. Acho que sai esse aqui atrás. Vindo o set, vindo o set. Tô indo, tô indo, tô achando. Eu tenho um aí pra você, Pino. Pode vir, pode vir. Matinzal, matinzal. Flash do Shinzal, matei ele. Boa, guys. Vou flashar. Ó o set. Saiyan tá sem ult, tá? Eu pego isso aqui, eu pego isso aqui. Pegou. Tem ult aqui, tá? Tá. Ó, peguei. Sai, 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 sai. Flash da Syndra. Eu tô out, eu tô out. Eu morri. Vai, Gigo, vai, Gigo. Vai, Gigo, vai, Gigo. Não, acho que só acontece isso, tá bom. Eu vou ter pra top, muita wave lá, tá? Flash da Syndra. Pode ir, pode ir, pode ir. O que é isso aqui? Ó o set aqui em cima. Vai ter... Matê ele, matê ele, matê ele, matê ele. Todo set, todo set. Todo set, todo set. Tem ele. Tem ele, tem ele, tem ele. Eu cancelou, eu cancelou ele, né? Bora, 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 bora. Calma, calma, calma. Calma, calma. Guys, guys. O que que a gente vai fazer? É, mano, calma. É slow, tá? Tem que fightar eles. Ganha espaço, ganha espaço, calma. Eu acho que a gente tem que fightar mesmo, primo. 4K, 4K. Eu posso ir, tá? Eu tenho ult. Pode ir, pode ir, Juju. Tem ult, tem ult. Mata a Syndra aqui. A gente mata todo mundo, a gente mata todo mundo. Tô na Syndra. Mata a Syndra aí, a gente consegue? Ó o X-A, o X-A, bate na fronte, bate na fronte. Strikei aqui. Mata todo mundo, bate na fronte, bate na fronte. Só da Izzy, só da Izzy aqui. Ó a Jinx, ó a Jinx. Ó a Izzy! Ó a Izzy! Acho que não. Sonou poucos, tá? Matou, matou. Boa Grave, boa, boa. Nice, Grave, bobo! Ajuda o Grave, ajuda o Grave, tá? Fica pra ele. X-A o sem flash, guys. Vai sair ainda, eu tô sem mana, guys. Eu tô sem mana, tô sem mana, véi. Strikei. Ó a Jinx, guys, ela vai resetar. Me dá pra aí, Grave. Tem o W ainda, tá? Tem o W aqui. Só mata, mata, mata que eu preciso de mana, pelo amor de Deus, véi. Mata o cara, mata o cara, mata o cara. Nice, nice. Agora a gente joga, agora a gente joga. Só mata, só mata. Mata esse horrível, mata esse horrível. Boa, caralho! Muito bom, torra! Caralho! Vai, Grave, porra! Nice, moleque! Pera aí, pera aí. Mata, mata esse saco de bosta! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Mata, mata ele, mata ele, Grave! Vai lá, eu morri, filho da puta! Boa, moleque! Caralho, filho da puta! Ai, moleque, que caralho, porra! Boa malinha, só a malinha. Boa, mano. Boa, agora sobe todo mundo. Boa, boa gente. Jogou muito, moleque. Boa, porra! Pô, 0x0, hein? Chocolate, energia aí, ó! Rocks Energy, vocês querem de barriga de cereal, alguma coisa? Balanço, filhão! Ih, moleque! Como que fuma, porra? Bora, BTP top, saca isso. Tá sem flash, Lola. Eu tenho flash, eu tenho flash. Leona sem flash. Mais low, mais low! Leona, Leona, Leona! Iiiiiiii! Seis bons! Seis lives! Mata ele sem flash! Mata ele, distanzada! Mata ele! Eu preciso de ajuda a militar, guys! Filhão da puta! Como, velho? Eu preciso de ajuda a militar, guys! Eu vou, eu vou. Eu preciso encaixar essa wave, primo. Ai, cara, sério, velho. Mano, eu acho que eu vou me tacar aqui. Qualquer coisa eu saio. Ó, pulei! Aqui, 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 aqui! Eu tenho onde tá? 3 segundos que eu vou! Vai morrer o wave! Eita, morreu o top! É, passei, passei! Não, 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 não! Tô chegando, tô chegando. Calma. Já foi ult do Lucian, tá? Tá de boa isso aí pra vocês. Eu posso ir, primo. Eu vou, vai, vai! Leblank? Leblank, Leblank? Leblank, Leblank? Eita! Mas não pegue esse top aqui, rapaziada! Vai pro bot! Vai pro mid, vai pro mid! Dá B ou grave? Dá B, dá B? É, se fudeu, esse moleque, ui! Leblank, contestado! Guys, tô destacando o bot já! Só sai daí, Greg! Flash da Leona! Ó, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui também! Mata, mata, mata! Eu tenho também, eu tenho, eu tenho! Flash da Leona, tá? Mata a Leona, mata a Leona! Ai! Estão entrando! Caralho, que é isso aqui, velho! Vou botar top lá! O bagulho tá esquisito pra eles, não vou negar! Tira a Leona, você tem que flipar, meu irmão! Tira o ward, ó! O Gigo vai compactar pra próxima do mid, eu pego a do top e a gente solta barul não! Tá porra! Ó, vocês deixaram no titã! Ah, mas eu tenho clean, vocês top watch, né, Regezão! Aí tu foi baitado, Regezão! Regezão, cê lembra de 2018 quando eu baitava? Cê lembra, né? Mata aqui, mata a Gerox! Só vamo, família, só vamo! Que agora é GG! Level mid, level mid! Tá GG, não? É! Vai chegar aí já já! Eita! Paralho na boca, moleque! Cê é louco! Ah, eu vou dar BTP! Só 2 GG, só 2 GG! Eu vou tomar comida! Mas sem fight de novo! Fight de novo! Fight de novo! Olha! 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 Caralho, o Gigão tá fazendo disfarce ali no Redbird! Calma aí! Ah, mano, sério, velho! Gigão fez o... Gigão fez o disfarce ali no Redbird! Gigão fez o ex... Vamo, Greg, pô! Vamo! Caralho! 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 Nossa, eu jogo atípico, calma! Mais um! Mais um! Treino atípico! E aí, Juju! E aí, o quê? Muito bom, cara! 33! Foi isso, porra! Foi eu, foi eu! Cara, falando sério... É! Eu posso ganhar de cartas! Eu hypo o cladão last pick do Galas esse julho! Ele me checkou, ele me checkou, ele tem ult! Se você ultar, matou ele! Tá, vou tá! Ah, esse Gigão! Só olha esse saco! Ai, eu não posso falar! Não mata nada! Matou? Matou, pô! Não, não! Agora o cara que pode ultar, tá? Cuidado, Gigão! Ele ultou! Matou, matou! Matou, matou! O Gigão mata ele! Caralho! Acho que vai pegar, acho que vai pegar! Posso ver que eu tá aqui, na real! Você consegue sair! Caralho! Sem flash ele, Gigão! Pô, eu matei ele! Nice, Gigão, caralho! A Kali tá em cima, guys! Só joga pra ele roubar mesmo, tá? Ó, Edson, pode ir, pode ir lá! Boa, moleque! Boa! Só sai, só sai, só sai! Caralho, primo! Tu é muito boa, porra! Nice, viado! Nice, viado! Nice, primo! Não, não! Pode ser, acho que pode ir na real! É o Tuela, é o Tuela! É o Tuela aqui, vir na real! Real, flechou, real, flechou! Matou, matou, matou! Matou, matou, matou! Front, front, front! Comigo, comigo, comigo! Comigo, comigo! ACASE, CASE, CASE! Ganharam! É GG, é GG, é GG! Confia, 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 confia! Calma, calma, calma! Mate ele, mate ele! Não, não! É, pára, é, pára! Ah, que que eu servo essa porra, GG, viado! Ó, Djojo, no seu time, viado! No seu time! Quando você quiser, vei! Relaxa, relaxa! Ó, agora, agora, agora! Sa, sai, 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 sai! AKALI? A Kali loka? Caça, caça, caça! Caça, caça, caça! Caça tá morto! Vem junto, vem junto, vem junto! vocês ganham isso, joga com o titã eu tenho flash, joga comigo, joga comigo joga comigo, joga comigo, morre o silas joga comigo, morre saco de bossa cuidado titã, cuidado vai salou, vai salou, vai salou, vai salou, tem o heal eu bato, eu bato, eu bato vamo, vamo porra dá pra dar GG? acho que eu vou bot, acho que eu vou bot tá mano eu tenho clipe aqui, ai caralho, tome a engage a gente vai botar pro bot vem, 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 vem eu pego eles, eu pego eles tem uma, calha aqui, tá, tem uma calha aqui dentro eu saio, eu saio só mata a heal, mata a heal front, 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 front strike aí, strike aí todo mundo tomou o solo, tomou o solo caralho, PBO, velho mata, mata, mata mata tudo, tudo isso cara, eu tenho medo foca, 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 foca calma, calma, calma eu tenho medo foca, foca no salas foca no salas, foca no salas foca o salas, foca o salas vamo rapaziada, comemora que é nosso caralho aaaah dá GG primeiro, dá GG primeiro foca, foca aqui, pega o wave do bot pega o wave do bot, pega o wave do bot não dá dano, não dá dano, a gente dá dano só dá GG mano, olha o time é tudo nosso moleque caralho 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 ah caralho 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 Boa, meu irmão! Boa, João! Boa, João! Vamos, parada! Como que é, João? O que você vai mandar? Boas feras, Flamengo, até ano que vem! Não, tem que buchitar o Ranger, velho! Não, tem que buchitar o Ranger, velho! Não, ele não me buchita, só buchita vocês! Buchita esse cara, velho! Vai, João! Pô, eu tô suando, parça! É muito bom, parça! O Ranger não, mas o Red Best vai tomar! Vai tomar? Esse cara vai tomar dofarpa, papo! Do bagulho que ele falou! Tá ligado o que ele falou ali, né? Vou lembrar! Cadê, cadê? Cadê, cara? Eu quero achar! Será que ele excluiu? Será que você excluiu, seu saco? É, do bagulho da... Tipo... É, é! Bagulho assim, mano! Eu quero achar, eu vou achar, vou passar horas aqui, mas eu acho! Eu acho, uma hora eu acho, sapo! Cadê? Só não vale dar entrevista de... De perder, depois de perder e falar... Ah, mas a gente ganha treino! O cara tá empolgadazando! Parece que foi um... Não, em caps, em caps, em caps! Parece que foi um treino hoje mesmo, hahaha! Calma que tem a próxima! Calma que tem a próxima! Não acabou aqui! As três crianças... Amass... Amassaram a placa do Flamengo! Tá marcado... Não vai marcar ele, não? Ou... Tem que falar pra direita! Tem que marcar! É pra ele saber que foi pra ele no bagulho! Agora... Me assiste a jogar... Jogar a semifinal! Tamo junto! Boas férias! Fica da puta! Amassado! Fica da puta!